Música Deus criou a natureza com tamanha perfeição. Fez o céu e fez a terra sem colocar suas mãos. Deus deu saúde ao homem para ganhar o seu pão. Sou um pobre sem riqueza. Se eu pudesse brigar, eu ia à luta com certeza. Música A tradição que vem passando de filhos para avô, de desneto, entendeu? As pessoas hoje estão olhando tecnologia, só que estão esquecendo essas tradições antigas. Plantar o milho, trazer, aí levar aqui, fazer o fubá, fazer a canjiquinha. Música O meu conhecimento, assim, comecei aos nove anos, né? Junto com os meus pais. O meu pai começou a plantar roça, aí depois a gente passou a plantar horta. Foi que aí eu dei continuidade. Eu nunca quis trabalhar em outra área. Sempre foi isso aqui. Porque isso aqui é a natureza. É uma coisa que faz bem para a gente. Várias hortaliças foram, estão sendo plantadas aqui. Alface, almeirão, cebolecheiro verde. E já temos a plática também da hidropônica. Aqui, olha que coisa fabulosa. É muito bonito. Essa atividade agrícola aqui emprega muitas pessoas que muitas vezes não têm como, oportunidade. Aqui elas encontram. São muitas famílias que dependem dessa atividade. Quando fala, eu sou agricultor, eu sou produtor, a gente tem uma certa intimidade. Está no sangue. Eu tenho o plazer em estar o dia todo aqui, ao ar livre, tendo contato com a natureza. É uma coisa que está no interior aqui, está plantada aqui dentro. É uma coisa que não tem preço. Não tem nada que compra isso. Se você entrar no site da Agência Nacional de Mineração, você verifica que Mário Campos é uma cidade que já foi cotada 45 vezes em processos minerários. Hoje nós temos 24 processos ativos. Temos três empreendimentos minerários que estão em evidência aqui na cidade. A gente está falando de um desmatamento, uma exploração de 600 hectares, que coloca em risco não só a questão profissional da agricultura, mas a nossa própria existência. É uma riqueza que vai e não volta mais, porque depois que a mineração arrancar a montanha, não tem como colocar de volta. A gente vai perder todo esse espaço que abrigava a água e deixava a água infiltrando lentamente até o lençol freático, que recarrega as nascentes de água. A nossa cidade tem um potencial turístico enorme e isso traz um fomento ao comércio e outras alternativas para além da mineração. Não é um trabalho fácil, esse é um trabalho sacrificial, mas ele é um trabalho sustentável. Ele é um trabalho que vai trazer efeitos e eficiência ao longo prazo, muito diferente da atividade minerária. Porque a atividade minerária, como uma pessoa uma vez falou comigo, ela é como um doce de leite no tacho. Você vai comendo, vai comendo, vai raspando e quando o tacho acaba, acabou. Essa é a história do minério de ferro, que no quadrilátero ferrífero só tem uma verdade, ou fica a gente ou fica a mineração. É por causa do dinheiro abrigo a mineração. Naquele pico mais alto, está tudo cheio de estrada. A imploração do minério tem que ser paralisada. Chega de destruição, as que tem já é demais. Acabando com as nascentes aqui de Minas Gerais, o nosso povo sofrendo, doente nos hospitais, o minério vai embora e a saúde vai atrás. Está na chuva que cai sobre a terra, verde que cobriu a serra, e o divino beija-flor, e a semente que brota no calor do chão. Eu fui criada aqui, fui criada dentro da região. Tem mais de 40 anos que eu vivo aqui dentro. Eu nunca vi, sabe, algo assim que pode destruir a nossa região. A não ser que chegue agora essa mineradora, que estão querendo trazer para cá, né, e que o povo possa ser prejudicado. Filho de nosso Senhor Com a mineração aí, isso aqui não vai existir, porque a água vai diminuindo, diminuindo. Sem a água não tem como fazer o processo. Na verdade, a água é a vida, né. Sem a água não tem nada. Mas minério não mata fome, minério não mata sede, minério não preenche esse vazio que vai existir dentro das pessoas depois. Seu dinheiro está no banco, mas a água vai faltar, o que adianta ter riqueza se não tem água para comprar? Eu vou parar por aqui antes que as coisas piorem. Eu não tenho voz ativa, por isso meus olhos choram. Meu Deus, mostra para o povo que a natureza te implora. Foi Deus que fez a gente Somente para amar 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 Somente para amar